Olha só, 12 horas e 52 minutinhos, hora do almoço. Seguimos acompanhando um julgamento, né? Júri popular dos acusados de fazerem um racha que resultou na morte de mãe e filho na L4 Sul. O caso aconteceu há 7 anos, foi uma grande repercussão da imprensa. Eu estive lá no local no dia, infelizmente, acompanhando todo o drama, noticiando o que tinha acontecido na época. E vamos falar com ela, minha amiga Cristina Otaviano, ao vivo, que chega do nosso balanço geral. Estava de férias, né, Cris? Bem-vinda novamente. Ótimo retorno pra você. Como é que está o andamento desse julgamento, Cris? Já há uma previsão pro término? Como é que está a situação nessa sessão, nesse julgamento? Conta pra gente. Bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rafa. Obrigada aí pela mensagem de boas-vindas. E nós estamos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde está acontecendo esse tribunal do júri. O acidente que aconteceu há 7 anos, como você contou, Rafa, foi em abril de 2017. Estavam a bordo de um carro, mãe e filho, e os dois acabaram morrendo com os ferimentos ali do acidente, depois que eles tiveram o carro em que eles estavam a bordo, impactado por um outro veículo que veio pela parte de trás. As acusações aqui, ao longo do julgamento, é de que os homens que estavam envolvidos também nesse acidente estavam praticando um racha. A gente está falando de um advogado e de um homem que faz parte da corporação do corpo de bombeiros. Desde então, essas duas pessoas vêm respondendo pelo caso em liberdade. A expectativa em relação a esse julgamento é que ele termine ainda hoje. Ele começou na data de ontem, quando foram ouvidas testemunhas, também o pessoal da polícia que participou ali de todo o processo durante a checagem da perícia e tudo, e foram ouvidas também algumas pessoas relacionadas às vítimas, a mãe e o filho que acabaram morrendo durante esse acidente. Hoje estão sendo ouvidos os acusados. Os advogados também terão um momento de fala ainda hoje, Então, existe um procedimento jurídico em que os integrantes do tribunal do júri podem pedir para que chequem alguma parte dos autos do processo que venham a estar com dúvida ou que queiram olhar com atenção maior. Caso não haja esse pedido de vista pelos integrantes do júri, eles já vão para uma salinha separada aqui dentro do tribunal, onde eles vão acabar proferindo ali a sentença em relação a esses homens envolvidos nesse acidente. Se não houver esse pedido de vista, aí as coisas devem acontecer mais rápido, senão isso pode se prolongar até a data de amanhã, viu, Rafa? A gente vai seguir acompanhando aqui, e à medida que for havendo novidades em relação a esse julgamento, a gente acompanhou o caso, acompanhou o acidente, a gente vai acompanhar também a sentença aqui até ser proferida pelo tribunal, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E olha, Cris, obrigado pelas informações, mas é revoltante, né? O caso aconteceu há sete anos, sete anos, 2017. 2017 e só agora, só agora que o bombeiro, o advogado, bom ao júri, né, gente? Claro, tem todo o direito de defesa, mas o que eles fizeram foi algo terrível, terrível, terrível. Era um domingo, era um domingo e arruinou a vida de uma família toda. Que tragédia, que tragédia. A gente tá acompanhando de perto a sessão, claro, no tribunal do júri, e a gente vai atualizando ao longo da programação. Obrigado, Cris Otaviano. Daqui a pouquinho você volta, hein, Cris? Com muito mais informação, sempre muito bem informada. Cris Otaviano, aqui é o Vivaço, no nosso Balanço Geral.